A gente vai tocar a polícia e chamar o Sepultura pra tocar com a gente. A gente vai tocar a polícia e chamar o Sepultura pra tocar com a gente. A gente vai tocar com a gente. A gente vai tocar com a gente. A gente vai tocar com a gente.